O tempo, ele começa a rodar quando o Ronin assume o controle do personagem. Valeu, e aí, Jade? Valeu, Amy? Eu gosto de chamar-lhe o Wiggle Strat. Você pode fazer com todos os personagens, mas eu vou explicar como vamos continuar. Então, vamos começar a rodar em 3, 2, 1, go! Ok, então, há 8 stages. Como isso, o Ronin não tem nenhum segredo. O primeiro mapa aqui, né? Ele vai avançar e matar os inimigos, se não é um jogo Bearing Up. Mas tem uma stretch pra poder derrotar os inimigos com bastante velocidade. A Blaze, né? Não sei se eu conto antes não ocorre isso, mas a Blaze... Os dois ataques dela dão um segredo de um segundo e meio a dois segundos no inimigo. Então, aqui vai ser comum ele apenas atacando, usando os dois primeiros ataques dela, depois agarrando o inimigo, ou então colocar mais de um inimigo em Stagger. Como ele fez agora, ele simplesmente colocou dois inimigos em Stagger, atacando o inimigo depois de um outro lado para trás, né? Atacando o inimigo novamente. Assim, ele consegue colocar os inimigos em String Lock e derrotar bem mais rápido. Então, se você quiser simplesmente espumar o botão e dar o combo dentro dos dois e dos inimigos, a maioria deles não vão morrer contra os inimigos. Você meio que vai estar perdendo tempo, porque o inimigo vai ter que bater no chão, vai ter que esperar levantar para poder atacar de novo. Então, essa estratégia, essa técnica, você consegue matar os inimigos com bastante velocidade. Os inimigos, antes disso, vão ter uma forma mais safe de derrotar eles também. Então, dependendo do combo dos inimigos, eles vão ter um outro tipo agradável. E, dependendo dos ataques que fazemos, eles vão ser set de massa de dano. Nessa parte, vai ter inimigos novos, então, faz mulheres no chão. Quando eu era criança, eu dava uns nomes muito diferenciados aos inimigos. Então, a melhor forma de evitar estar atacado por eles, infelizmente, é que eles vão ser atacados. Eu me arrependi disso, mas eu chamava essas mulheres do chicote de chicote, né? É, né? Eu tento fazer grupos de dano e, depois, atingir e atingir. Então, já estamos no primeiro botão. Você não sabe o nome delas, né? Então, a gente nomeava do jeito que pode. A gente vai matar eles realmente rapidamente. A gente vai matar eles realmente rapidamente. Usando uma série de E isso nos permite matar o boss relativamente. E isso nos permite matar o boss relativamente. E deu um looping de garrão nele ali pra ele destruir o boss. Ele praticamente não apareceu na parte dela, mas... O primeiro round já foi utilizado, agora vem a segunda fase, o round 2. Ao todo, são 8 rounds. Então, não há um jogo muito longo. Então, nós vamos ver que todos os bosses voltam. O WR dessa categoria, se eu não me engano, vai estar por volta de 25 minutos. Eu tenho certeza. E corrijam se eu estiver errado. Na minha mão é o knife. E é provavelmente uma das melhores armas no jogo. Porque ele atingirá 2 danos direto a cada inimigo que atingiu. E ele atingirá a maioria das vezes apenas 1 ou 2 atingidos. Algumas vezes foi mais tarde, mas... Ele encontrou um item que dá uma vida extra pra ele. Eu não lembro se o spawn dessa vida é aleatório ou se é frio. Os inimigos estão muito próximos. Ele não quer realmente se conectar com eles. Então, como eu disse, alguns dos inimigos são muito agressivos. Eu não tenho aquela técnica que vai fazer isso basicamente o round inteiro. Sem deixar os inimigos em stunlock. Então, eu vou continuar movendo os inimigos como possível. Se a gente derrubar... E tem mais de um inimigo ali. Tem uma boa possibilidade de que eles continuam a seguir. Então, eu quero garantir que isso não aconteça. Porque você pode assistir a minha barra de saúde ser deletada. Eu tinha uma raiva desse palhaço que acabou de matar. Ele era muito chato porque... A gente não tinha como você dar garrão nele. Não tinha como você dar garrão nele. Por causa do... Não ficar fazendo malabares com... 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 Machado. Então, você tinha que meio que... Fazer ele gastar todos os machados pra dar garrão nele. Um... Eu tinha mais um boss de espírito, né? Novamente usou ali, né? Ou pelo menos tentou usar ali... A spread de... De garrão ali nos pau do... Do... Do boss. E finalizou aí. Então, no stage 3, estamos na praia. Um... 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 dependendo da cura que eles são somente deixou item de cura mas não consigo strafar ali o ataque da menina do chipot o que eu vejo fazer um pouco é que eu estou mudando o meu personagem na esquerda e na esquerda como rápido possível enquanto atingindo o botão de ataque e isso me permite rapidamente mover minha caixa ao redor do personagem para manter o inimigo infelizmente eu deveria ter um Knight aqui, mas eu perdi então vamos só um 3 inimigos no spawn lá no Knight é muito bom isso porque ele não conseguiu dar dano no outro inimigo que eu vou pegar na frente mas você pode recuperar a caixa e dar dano se você atingir o botão de caixa apenas antes de você atingir o terra então temos mais um screen e depois vamos voltar na escada também é sempre bom usar os itens arremessáveis pelo caminho que ajudou bastante no dano ele perdeu ali o a faca acabou não conseguindo usar então quando você faz essa Wiggle Strat quando você move de lado e de lado assim cada vez que você registra de lado de lado cada vez que você registra de lado de lado cada vez que registra é um novo golpe? essencialmente sim um esse cara é um pouco arremessável porque você tem que dançar com ele e essencialmente é o Wiggle Strat e eu vou permitir que você move um garrão porque o Boss como um garrão ele vai ficar atrás de você correndo muito rápido esse Boss é bem rápido aí você já não acredita que ele não conseguiu ficar rápido isso que ali no nos sprites apareceu que ele deu um teleporte para trás de você, mas não porque o cumprimento agarrou ele pela frente você sabe que ele vai para as suas costas então você já dá um predito e agarra ele atrás então essa stage é caótica porque a maioria das suas costas e destruiu o coitado eu acho que essa é uma das mais espécies os Boss desse jogo são relativamente difíceis se você for enfrentá-lo de maneira digamos assim mas usando e abusando das burricas das tipo 3 do jogo você consegue derrotar eles com bastante facilidade no plano horizontal em cima ou debaixo então vamos continuar progressando a maioria das stages não são muito longas excepto para a stage depois e depois o stage é só longa porque é um autostroller ele tentou ali usar a animação da não ali para poder ganhar tempo mas acabou morrendo quando você morre e volta na tela você vai derrotar todos os inimigos na tela como eles se derrotaram isso acontece também quando você faz o top special que você não vai fazer muito tempo vamos usar uma vez uma vez mais no final tem alguns outros pontos que vamos usar também mas essencialmente é muito lento então não se preocupa com isso ali ele vai lorar o máximo de inimigos possíveis né até para a tela onde agarra tudo onde você meio que é obrigado a parar e eliminar os inimigos é mais rápido assim porque você consegue juntar todo mundo e matar todo mundo de uma vez só ele meio que ignora né os inimigos e vai até a tela onde você fica meio que preso né o jogo te obriga a lutar com todos os mobs do mapa o ruim que isso é muito mais arriscado do que ter muitos mobs que você não poderia dar conta mas é né bem mais rápido fazer isso o outro cara vai vir na tela nós vamos fazer com ele e agora vamos fazer no final da tela só para a bola só para ter sofrido um pouco muito ele achou que cura né maçã carne essas coisas tudo 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 vamos chamar o copo aqui para fazer a tela um pouco mais rápido do jogo caso você esteja passando por dificuldade você pode usar isso e aí o carro da polícia vem e solta uma bomba assim matando todos os inimigos do mapa em boss não mata de hit kill mas dá bastante dano o hit kill fica apenas em mobs comuns agora infelizmente essa noite é um pouco fora de distância então vamos ter um pouco de problema com o 1 gig que ele vai usar abusar do da burrice do jogo esse pose específico você não consegue agarrar ele por trás porque pode ser muito gordo eu imagino que tenta dar um johnson assim no 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 boss mas como ele é pesado ele acaba sofrendo dano com isso e não aplicando o agarrão então esse modo interessante você tem que obrigatoriamente agarrar pela frente então ao invés de perder o no no se for acima dele agarrar direto ele vai agarrar então o que ele faz ele dá um ataque deixa o inimigo stagger depois ele agarra e consegue finalizar o mob então vamos continuar agarrar o mob em cima do up mas ele sai da frente então o mob que está aí for o ataque do 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 novamente vemos aquela técnica né de dar insta-locking múltiplos esse taco de baseball é muito bom porque ele é um ataque em área de muito grande apenas 3 hits e finalizou dois mobs de uma vez já foram dois hits né no outro mob amarelo ali já foram dois hits então estamos meio que recuperando as coisas aqui ok estamos bem vamos continuar então esse jogo tem um mini-boss que é o 3-boss esse jogo tem uma ótima personagem mano eu aconselho muito quem não conhece o jogo caso não queiram jogar no mínimo esse planner a full track desse jogo que é maravilhosa mano tem uma coisa que a cega sabe fazer em seus jogos é trilha sonora se derrubar os inimigos como efetivamente se possível vamos nos posicionarmos no bolso mas se não há Geisha nós podemos dançar com esse boss muito facilmente e é isso fácil novamente né bom antigamente o jogo botavam assim os primeiros bosses que você pegava no jogo como mini-bosses ou mobs né mais pra frente e chamou novamente um auxílio para limpar o mapa apesar da animação ser bem demorada ajuda bastante em parte que você sabe que você não vai conseguir lidar com os inimigos como tinha muitos inimigos difíceis ali ele preferiu usar o auxílio e eu não estava nem que você pode ver eles podem me pegar de a personagem blazer consegue também evitar garrões quando alguém te agarra e joga pro lado você consegue evitar o dano ali e se recuperar novamente ele usou o auxílio que a gente tinha acabado de pegar os auxílio limitado ali no canto de outro pode ver um S que está 0 ali então ele não pode mais ter um auxílio ali é o computador de auxílio que ele tem e nós vamos configurar aqui espero que possamos fazer agora vai começar nessa do blazer mas para do jogo elas não são a blazer mas é o mesmo sprite só que um recolo coisa da época então esse chefe vai aparecer também mais profundo no jogo novamente só que mais apelão e sim eles são muito chatinho de enfrentar ainda mais com a blazer creio que o personagem mais fácil de lidar com as vozes que veja o Adam mesmo aí conseguiu ele não tem mais stretch indefinido tem como você simplesmente beitar os ataques aéreos do boss e estreitar não tem mais o que você pode fazer para ser rápido nessa parte não tem problema com ele porque ele faz isso tem um 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 Essa fase não tem segredo, nós estamos aí chegando no final da arena já, depois dessa tem mais duas fases apenas e depois o chefe final. Essa fase tem elementos para o cenário que pode te dar dano, tipo esse... Não sei o nome disso, mas simplesmente quando você se aproxima, ele tem que esmagar, mas esse elemento também pode ser usado contra os inimigos, não é só com você. Então, o Rony pode simplesmente tentar beitar alguns inimigos para debaixo dessa prensa, e usá-la para dar dano mesmo, é bem RNG, então é meio difícil ele acertar. Vamos fazer uma stratzinha ali novamente para derrotar esse mini chefe, né? Guardando o caixão do spawn ali e agarrando o chefe quando possível. Adam é o único que você não pode realmente fazer isso com, Axel pode ainda fazer isso também. Mas, de novo, estamos apenas fazendo uso das wigglestrats aqui. E, como a arma é muito forte, podemos acertar a maioria desses inimigos muito facilmente, por acertar-los. E, infelizmente, eu acertei lá. Eu acho que não está movendo a escrava, mas ainda vem com a... Então, os inimigos se aproximam quando estão fora da escrava também, então, para, tipo, entrar em posição. Então, não tem que ter medo de, tipo, avançar a escrava. Não tem que ter medo de, tipo, avançar a escrava. Isso, por um momento eu pensei que não dava para poder... Para poder usar a prensa contra os inimigos. Eu lembro de, tipo, usar bastante essa prensa para... Para amagar os inimigos. Mas, Nice-Tier, ele encontrou simplesmente uma vida. E mais um auxílio, então agora ele tem sete vidas e dois auxílios. O que me lembro, nesse jogo, o Isolofídeus, assim com mais vidas, acumula para a próxima fase. Fique para a escração do boss, e depois vamos ter um heal completo, e depois estará ok para ir aqui. Nossa, ele conseguiu ali, capado, trepar o ataque da prensa. Chegou rapidamente a cara que estava ali, a faca vai ser muito boa, porque vai dar bastante arremessável. Não precisar de ele saltar por causa de problemas, então... Ele acabou dando um combo, e não entendi o porquê, né? Acho que ele achou que ia matar direto o mob, mas acabou que não morreu. Aqui é o mesmo boss da segunda fase. Ele vai usar um auxílio aqui, para trabalhar com o boss. Um deles tem a barra de vida amarela, como você pode ver ali em cima. Esse amarelo da barra de vida é tipo um shield, uma proteção, para você não dar dano na vida real do boss. Não sei por que temos isso. Vou usar o último auxílio que ele tem, né? Tem dois, acabou, vou usar o auxílio. E para ficar chiquinho aí, ele vai... Fazer o extrato do garrão aqui, do fim de garrão, e acabou. De garra, dá dois ataques, depois solta, depois garra de novo. Ok, então já estamos na fase 7. Então, essa fase, como eu disse antes... Se eu não, essa é uma fase de auto-scroller. Há o único momento para perder nessa fase. Há nada especial sobre essa fase. Então, se você tiver, tipo, qualquer coisa que você gostaria de dizer, para o marathão, ou o que mais, nós vamos apenas colocar o cara do lado. Tem uma frase aqui, não tem muito o que dizer sobre ela. Simplesmente, é uma fase de ligador. O tempo que ele puder, ele vai agarrar os inimigos e jogar para fora do mapa, né? Foi algo que você jogou com esse filho? E decidiu só continuar com isso quando você ficou mais velho? Ou você encontrou-o tarde? Então, eu tive que jogar isso quando eu era muito jovem. Meu pai nos pegou um Sega quando eu era um pouco jovem. Nós jogamos esse jogo juntos, e foi muito divertido. Então, eu vou mencionar mais sobre essa experiência com eles depois, quando chegamos a esse ponto. Então, eu acho que foi um ótimo momento. Eu gostei de jogar esse jogo muito. Outro jogo que eu toquei em um segundo, ao mesmo tempo, seria uma zona. Não é tão impressionante de um jogo para tentar jogar. Jogos Bearing Up, né? Em geral, você consegue também dar dano no seu aliado. Absolutamente. Eu tenho uma história de Outro D. Assim como eu amo Outro D. É um jogo muito difícil. Eu acho que foi uma situação em minha casa, onde você não pode jogar esse jogo. É muito violento. Aqui, tenha esse jogo com esse bairro. Sim. A coisa de transformação nesse jogo é bem único. Mas sim, Seresa Raid 1 e Alternative é um jogo muito bom. Eu tenho certeza que esse foi o meu primeiro console de game, para ser honesto. Eu não consegui uma Playstation ou qualquer outra coisa até muito, muito mais tarde. Então, eu tive que jogar um monte de jogos de Sega como esse. O primeiro jogo de jogo, então. Mas eu não comecei a jogar rapidamente ou jogar novamente até alguns anos atrás. Então, a batalha de Baseball que nós pegamos, nós vamos sair disso. É agora desligado. Não é possível você desligar uma beiradinha. Nós não queremos. Mas sim, a escala, literalmente, a maneira mais rápida para desligar o escala é Eu acho que ele foi arremessado para a porta. Cara, é um pouco irônico, né? Mas é o Carme, é o Carme aí. Ele perdeu uma vida direta. Ele tinha sete, agora... Nossa, velho. Acabou. Não sei se está fazendo de propósito pelo seu case, mas... Acho que não. Acho que está sendo sem querer. Não acontece de você simplesmente... Tomar essas quantidades aí. Se trollar. Se auto-trollar. Então, eu estou alinhando o meu ator ali. Eu não vou ouvir de graça. Porque o jeito que funciona é quando eles virem da parte esquerda do escala, ou desligarem. Eles, tipo, gravitarem para este lado. E é mais seguro para eu estar aqui. Porque eu não posso realmente me derrubar de este lado. Porque... É... Nossa, esse planalice é muito bonito. O Mob Kung Fu, né? É... Mandou uma voadora ali. Ele cauterou-se com um... 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 Bem... Bem preciso. Bem cirúrgico isso. Nossa. Nossa, ele conseguiu jogar lá para fora ainda. Ele... Ele pensou em... Pular, né? Para trás dela ali para poder mandar o garrão, mas... Ele ia morrer se fizesse isso. Ele ia cair do ali de novo. Nem tentou da outra vez. Então... A fase acabou, né? A fase não tem... A fase não tem... A fase não tem que mostrar nada. Só ficar matando os Mob aí, jogando para fora. Bem chato. Mas é isso aí. Essa agora é a última fase, né? Um dos dois. É a fase mais difícil no jogo, né? Essa fase aí vai... Pode custar algumas vidinhas aí no... No F1. E a fase perto. Simplesmente vai enfrentar todos os inimigos que enfrentou até agora. Fazendo um compilado do jogo inteiro, né? E ao final dela, né? Vai enfrentar um sub-boss que são as Dual Blazers novamente, né? Que frisando aqui... Na história do jogo não é Blazer, mas são outras... Outras meninas, mas... Eu chamo de Dual Blazer porque eles usam, né? O... Os dois partes da... Da... Da Blazer. Só que tem um recolor. E aqui elas vão estar pretas, né? Preto. Mas eu espero que eles não conseguem me pegar e me pegar assim. Porque não tem muita coisa que eu posso fazer sobre isso. Não lembro se dá pra fazer isso com todos os personagens ou ser algo exclusivo da Blazer, mas... E você consegue muito bem evitar o... O dano que você toma do garrão desses... Desses... Desses mobs. Eu chamava esses mobs de... Desculpa. Aí é um... Como diz, né? A primeira parte dessa fase foi uma... Representação, digamos assim, da primeira fase do jogo. Então ele enfrentou ali do boss, né? Do... O mini... O mini-boss do... Que é o... O mini-boss que é o boss da primeira fase do... Do... Do jogo. Uh... Uh... Nossa... Ele até montou um carrinho. Esse carrinho também aparece bem... Fala bem... Alvarev, né? Uh... Eu acho que ele conseguiu... Ah, mano. Pode elogiar. Eu acho que eu ziquei ele. Ia falar que ele conseguiu... Desculpa no mundo livre. Eu sou só um mobzinho de fora, né? Uh... Apenas a AI reagindo a cada input de jogador que eu fiz. Uh... E apenas sabendo como lidar com isso. Eu não sei se os carrinhos que aparecem aí... Pra te acertar são... A questão de RNG ou se é fixo. Eu não tô lembrado disso. Aí, né? Novamente eu vou no protetor. Eu estou no lock, né? Eu tenho muitas atacas. Eu tenho muitas atacas. Então, depois do segundo ataque que eu faço... Eu vou automaticamente com a blaze do a backflip. Isso não é algo que você geralmente quer fazer. Então... Você não vai ver eu nunca fazer um combo de full. Ou por isso, de qualquer forma. Esses caras estão tentando chegar muito perto de mim para pegar. O que é... Eu não consegui evitar agora, né? E então... Esses caras... Eles gostam de fugir de você. Uh... Se você os enfrentar. Então, de novo... Nós tentamos mostrar a nossa volta. Vai pegar o caixão ali de novo no... No spawn, né? Do... 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 Do boss. Desde que cometei um erro ali, o boss acabou... Fugindo ali do standlock. Novamente, esse boss, né? Ele é bem rápido e consegue se posicionar nessas costas. Você... Sabendo isso... Quando a predict, né? E agarrar, né? Ele não... Ele quando estiver atrás de você. Dá essa impressão de que ele tá... Simplesmente reportando, né? Essas costas. Uh... Bem, nós já estamos pegando as outras direções. Para que... Consegui ali recuperar a vida em meio. Ele tá quase morrendo. Ele tem três vidas. Ele tá... Precisa aguardar essas vidas. E vocês gostam de flippar em cima? Então... Você vai... Eu acho que no máximo ele vai perder apenas uma no... No... No boss final. No boss final... Tipo, ele não é justiça, né? Ele... É uma voz bem rápida e bem chata. Porque... Ele vai ficar indo de um lado pro outro. Atirando e... E dando o coronhado, então... Também tem muito... Muito mobzinho normal que vai ficar se bombando... Na arena pra poder te encher o saco. Então, provavelmente... Então, talvez ele... indo pra a última... Major stream. Uh... Vamos ver com essas v singer... Um... Mas, vamos ver. Eles são realmente, realmente, ativos. Ou, em outras vezes. Ah, sim. O que eu disse. Esses nomes aqui. Um... 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 Ele vai enfrentar agora, assim que ele derrotar esse esgobzinho, ele perdeu uma vida aqui. Acho que ele ia perder no boss, não antes do boss, mas é só isso, cara. É, não pode dar bola não, tipo, tu toma um hit, tu toma um stunzinho de um segundo, então todos esses inimigos se alinharem e deram um chute em sequência, meio que tu fica num stun, enfim, tu ia até morrer. Ok, então agora nós temos a Twin Rhyme, ela doa o Blaze novamente, né? Mesma estratégia, né? Simplesmente Strayfy tenta fazer punir os ataques dela, então tem uma estratégia bem definida, assim, que seja bastante consequente, simplesmente... Strayfy e punição, né, dos ataques do inimigo. Aqui nós vamos. Até conseguiu, né, grebar as duas de uma vez só, mas... Ficou um pouco lento nessa reação. Nossa, ele conseguiu evitar sua morte ali, né? Nossa, ele conseguiu evitar sua morte ali, né? Ele... Às vezes ele tenta, né, Strayfy ali o... A voadora da Blaze, mas... Olha lá, ele não consegue sempre, porque, né? Com um ataque bem rápido. É bem difícil de Strayfy mesmo, tá muito bem posicionado pra eu conseguir... Fazer esse Strayfy. Ela já perdeu duas vidas já antes de chegar no boss. Complicado, complicado. Ficou mais fácil agora eu consigo matar um e agora finalizou outro. Boss final agora, a gente está em final de run, 31 minutos ali no... 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 No tempo. E agora a última decisão que vamos fazer, se unir ao boss, se unir ao chefão do crime ou não. Porque ele quer que nos guarde um syndicate e, obviamente, isso seria uma coisa ruim. Você vai enfrentar ele. Se você dá yes, ele tem esse instinto, e aí ele não enfrenta esse boss e faz um final ruim. E então ele vai fazer um final de showdown com nós. Mas ele não vai jogar fair. Ele vai jogar um final nesse jogo. E esse boss fight, enquanto ele joga muito similar ao... Stage 3 boss fight... Aqui ele vai matar uma série de mob até o... Chefão Tô em cena, né? Chefão Tendo em uma... Barra amarela, assim, que tem um shield. E você tem que dar uma quantidade de dano específica pra poder... Quebrar esse shield e conseguir dar dano... Na vida dele, de verdade... Na vida dele, de verdade, não. É o sonho, sonho, tipo... O boss era bem chatinho por causa disso. Se você tem esse mob pra atrapalhar, ele dá a Konoyada lá. Ele só fica fugindo e atirando. Você pode usar os mobs, ou agarrar os mobs, usar a animação do garrão... Pra poder evitar as balas. Mas, né? Nem sempre é porque ele perdeu... Só tem uma vida. Ele perdeu duas vidas aqui. Ok, se prepara no tempo. É o tempo de ganhar o screen que ele quer. Quase, hein? Ficou por um 3, velho. Uma única vida. E fim de run. E é o tempo. Então, infelizmente, não foi a melhor run que eu fiz. Eu fiz alguns pbs nos últimos poucos meses, 21. 33 minutos e 34 segundos. Estou ficando em 29, então estou procurando romper um sub-29 e chegar no top 10 agora, para o Blaze. Então, eu estou ficando no final do jogo. Infelizmente, não é o jogo mais fácil de... fazer bem todo o tempo, por causa da maneira que a AI funciona. E, de novo, tudo é baseado no input do jogador. Então, se eu fizer um erro, o jogo vai punir e ser severo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as pessoas que escolheram o personagem. Espero que todos vocês tenham gostado da run. É um dos meus jogos preferidos aí da infância. E o livro assistente no meu Mega Drive. Eu só pude jogar o 2 e o 3, através de emuladores, né? Mas, o meu Mega Drive, eu tinha só um. Então, eu joguei bastante esse em específico. É muito nostálgico para mim. Então, o caveat para a minha história com meu pai e eu jogando esse jogo, quando estávamos jogando o jogo juntos, quando você se apresentou com essa pergunta, se você disse sim, e você está jogando com o single-player, então, emul, eu trouxe-vos de volta para o stage 6 e você vai ter que lutar de volta para o boss. Isso também é um ótimo jogo. É isso que acontece. Você não vai ter o prompt de novo, mas você vai ter que fazer o stage 6, 7, e, obviamente, o último stage, de novo. Se você estiver em co-op, que é onde eu vi, que é onde eu vi, que é o primeiro time, se qualquer jogador escolhendo uma direção do opposite, então eles lutam para o death. E então, a pessoa que ganha consegue continuar o jogo. Então, sim, foi muito louco para ter me e meu pai para o jogo, e eu escolhi no, ele escolheu yes, e aí ele just kills me. E aí, o que? E aí, o que? é um bom jogo. 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 Então, eu espero que todos gostem. Um, gostem do resto do SCM. E aí, há muitos golpes de lançamento e nós ainda temos três full days de lançamento de lançamento. Então, sim. Então, por exemplo, por exemplo, eu não play games like this. Eu do play crap games, usually. At least, that's what most people consider me playing. So, but, if you like good games, this is one of the ones I'd recommend. Um, I do want to learn Streets of Rage 2 at some point. Um, I think that would be really fun. Streets of Rage 2 is another really, really good one. I think, Streets of Rage 2 is probably one of the best ones out of the series. Um, but, it's a significantly longer run in general, but it's a lot more complex as well. So, thank you again. Um, that's it. That's all I have for you. I hope you enjoyed and, uh, stay tuned. Alright, thank you so much. We're gonna be bonded. Our next one for me after this. Uh, we'll run Resident Evil 8. Uh, take it over, and, and then... next one, go into the spawn... um, uh, in the spawn uh, you're gonna be aware you'll be alive. And uh, it's a little bit of my game. very, uh, thank you very much. and, com a próxima profissão a gente e eu sei o que eu estou aqui